Não conseguiremos tirar todos os carros a combustão interna de um dia para o outro. Isso não será possível. Não conseguimos fazer toda a ferrovia. Não conseguiremos alterar o desenho das cidades que no século XX foram desenhadas para carros também de um dia para o outro. Haverá sempre o curto, o médio e o longo prazo, mas nós temos que ter esta noção, devido a estes alertas que temos, que é preciso acelerar. É importante destacar aqui o trabalho fundamental que o projeto de Guardiões tem feito. Junto do pré-escolar, do básico, do secundário, já chegámos a mais de 5 mil estudantes a criar consciência, a criar informação, a mudar aqueles que são os hábitos e nada melhor que influenciar os pequenos para podermos fazer a mudança. O que se sabe hoje, de vários estudos que foram realizados no nível europeu, é que não é possível, de todo, atingir as metas da naturalidade carbónica, nomeadamente as metas que no concurso comprometemos já a partir de 2030, sem uma forte aposta na ferrovia. Neste momento existe vontade política para as concretizar, neste momento existe capacidade financeira de financiar este tipo de infraestruturas e também de pensar novos financiamentos favorecendo uma discriminação positiva relativamente a esta região. O país está neste momento a fazer um investimento grande, um investimento como não se vê há muitas décadas no desenvolvimento, na expansão e na modernização da sua rede ferroviária. Um dos investimentos mais importantes ocorre, na verdade, neste território, ocorre aqui no Alto Alentejo, que é a nova linha entre Évoria e Alves de Sapa aumenta em construção. Sei que contamos com os esforços do governo português e eu te garantizo, os garantizo, que do lado espanol não há retrasos nem frenos, nosso compromisso é total e precisamos dos acordos conjuntos em matéria transfronteiriça e em matéria de critérios de diseño e trazado. O projeto Guardiões tem proporcionado, através de diversas ações, nomeadamente a realização de conferências temáticas no Alentejo, como esta que hoje aqui encerramos em Évora, a obtenção de conhecimentos sobre as melhores práticas e a criação de conteúdos capazes de servir de base a realizações com um grande impacto na comunidade. Para o Alentejo, o tema da mobilidade e transporte ferroviário é assumidamente um fator decisivo na afirmação da região e na coesão e equidade territorial. Junte-se aos Guardiões. Visite as redes sociais do Fórum da Energia e Clima. Projeto Guardiões. Uma parceria Politécnico de Porto Alegres, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e Fórum da Energia e Clima. Junte-se aos Guardiões.